Olá, gente! Vocês sabem que eu sou professor e acompanho de perto a luta dos educadores no Rio de Janeiro. O debate da inclusão nas escolas é muito importante, são mais de 13 mil alunos com algum tipo de deficiência. Daí a necessidade da integração, da incorporação imediata dos agentes de apoio à educação especial. Isso é fundamental para que as escolas possam, de fato, incluir esses alunos que têm direito à educação pública de qualidade. Legenda por Sônia Ruberti